por favor. Vamos lá, passar para ler que vai ser a nossa apresentadora da noite. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar. Boa noite a todos e a todas, eu me chamo Letícia Ferreira e sejam muito bem-vindos à abertura do evento Me Formei e Agora, promovido pelas alunas do sétimo semestre dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Faculdade Maringá. O nosso convidado dessa noite é o jornalista e escritor Chico Felipe. Mas antes de iniciarmos essa conversa, temos alguns avisos importantes. Quem puder, pedimos que por gentileza fiquem com a câmera ligada para podermos ver vocês ao longo desse bate-papo. Também iremos tirar print dos participantes para divulgarmos nas redes sociais, então seria muito legal se vocês pudessem aparecer. Ao longo da conversa, você poderá nos mandar a sua pergunta pelo chat, aqui mesmo pelo Zoom. As perguntas serão unidas por ordem de envio após a fala inicial do convidado. Nós pedimos para que vocês coloquem o nome, o sobrenome e a pergunta na sequência. E mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos vocês aqui nessa segunda-feira e passamos a palavra para a nossa mediadora da noite, Amanda Bebiano. Vamos lá. Boa noite a todas e todos e todes. Para mim é uma honra estar aqui hoje para apresentar o Chico. Acho que ficou claro que eu sou uma grande fã, admiradora do trabalho dele, então é uma baita responsabilidade, mas vamos lá. Com uma carreira brilhante, uma paixão incansável pela escrita, o Chico se estabeleceu como uma das vozes mais influentes e talentosas do jornalismo contemporâneo. E o homem faz muita coisa, viu? O Chico não para. Ele tem projetos incríveis e, apesar de jovem, já tem uma carreira gigantesca. Então, eu vou resumir um pouquinho do que ele já fez para não tomar todo o tempo aqui. O Chico se formou em jornalismo na PUC, enquanto eu estudava, atuou como assessor de imprensa. Em 2007, foi selecionado entre 3 mil candidatos e entrou como trainee na Folha de São Paulo e, por lá, passou por todas as editorias. Cursou um mestrado em escrita criativa na Universidade de Columbia, em Nova York. Já escreveu para veículos como Revista Piauí e o site americano BuzzFeed. Além de jornalista, o Chico é escritor, autor dos livros Ricardo e Vânia, A Casa, a História da Seita João de Deus, É o que Mulher Maravilha e Rainhas da Noite. Recentemente, o Chico ficou mais conhecido por transformar duas investigações que fez em podcasts que viralizaram, A Mulher da Casa Abandonada e O Ateliê. Além desses dois podcasts investigativos, o Chico também faz sucesso com outros programas, como Além do Meme, Isso Está Acontecendo, Gente, Pessoas Comuns em Situações Extraordinárias, A Silenciosa e Outros. Bom, uma honra para mim, mas vamos começar. Chico, como a gente falou para você, esse é um evento realizado por nós, estudantes de jornalismo, publicidade e propaganda. A gente está caminhando para o último período e, para começar esse bate-papo, eu queria te propor uma viagem no tempo. Você lembra como você estava quando passou por esse período, imaginava que ia seguir os caminhos que seguiu e que ia estar onde você está hoje? Bem-vindo. Muito obrigado, Amanda, Letícia, é uma honra estar aqui, que alegria estar falando com vocês. E sim, eu lembro exatamente como eu estava quando eu estava na situação de vocês, que era o puro creme do desespero. Eu estava péssimo, eu estava num momento em que eu não trabalhava com o que eu queria, eu não conseguia trabalhar com reportagem, foi mais que um curso de jornalismo e eu achava que aquilo era definitivo, eu achava que eu nunca ia conseguir trabalhar com reportagem. Porque, como você bem pontuou, eu comecei minha carreira com assessoria de empresa, porque era o que tinha, assim, na hora de fazer estágio, foi o que eu consegui. Eu não era aceito em redação nenhuma, tentei vários processos de estágio, vários processos de treino e não conseguia. Então, ali, com a idade de vocês, de estudo de vocês, no fim do curso, eu estava em pleno desespero, com a certeza absoluta de que eu nunca ia conseguir escrever para viver. Enfim, acho que já vem um conselho de calma, as coisas mudam, nada é para sempre, as coisas mudam. Muito rápido, às vezes, e às vezes, a conta gorda. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Chico. A gente percebe que você caminha recentemente muito para essa parte mais autoral, dá para ver que você faz o que você gosta e que você gosta do que você faz. Como que foi essa mudança, assim, de partir realmente para produzir o que você quer, quando você resolveu meter a cara e fazer isso? Cara, é verdade essa afirmação, mas, ao mesmo tempo, acho que ela esconde uma coisa que não está aí, que é eu continuo 100% dependendo de pagar as contas, assim. Então, eu continuo fazendo muitas coisas que não são exatamente... Eu adoro minha vida, eu adoro meu trabalho, não me leve a mal, mas eu acho que, para ser sincero, a sinceridade é o maior presente que eu posso dar para vocês e, para ser sincero, eu ainda faço muita coisa que não é o que eu faria idealmente para tentar viabilizar o que eu quero fazer. Então, eu dou exemplo prático para vocês, que é a Mulher da Casa Abandonada. Para fazer a Mulher da Casa Abandonada, para pagar o podcast, foi um podcast, para mim, caro. Para os parâmetros do mercado, foi barato, porque, entendam, tem uma coisa tipo quanto custa um podcast para um streaming e quanto custa para uma pessoa física, né? Que eu fiz como pessoa física. Para pagar, eu tive que fazer publicidade de miojo no meu Instagram, literalmente, assim. Então, não é que há, puta, vacas gordas e eu consegui viver só de escrever as histórias que eu queria atrás. Não, a história da minha vida é dar um jeito de contar as histórias que eu quero, porque dificilmente alguém investe nelas. Dificilmente alguém diz, pô, gosto muito dessa sua ideia de ir atrás de um artista de rua, que era o caso do Ricardo Correia, conhecido como Fofão do Augusto aqui em São Paulo. Cara, eu bati na porta de Deus e o mundo ninguém quis essa matéria, que foi o meu primeiro trabalho que viralizou e ali deu um salto na minha carreira. A Piauí não quis essa matéria, foi, ninguém quis essa matéria. Daí eu fui lá e fiz sozinho e trabalhei seis meses para ninguém. E a Mulher da Casa Abandonada é exatamente a mesma história. Eu falei com Deus e o mundo, daí as pessoas até esboçaram algum interesse, até pensaram na história, mas ninguém bancou até a Folha topar uma parceria, em que ela pagava uma parte, mas eu pagava a outra, ou seja, eu botei a mão no bolso para fazer isso. Não é que eu não ganhei, eu paguei para fazer. E isso é completamente atípico, né? Eu não conheço muita gente que paga para trabalhar acreditando que isso depois vai dar um retorno. Eu não era ingênuo também, eu não estava assim, ah, eu não sou herdeiro para falar, vou gastar dinheiro. Não, muito pelo contrário, eu precisava daquele dinheiro. Mas eu achava aquela história tão boa que eu falava, cara, um dia isso vai virar um filme, isso vai virar... E daí eu vou ser recompensado, daí eu vou ser pago por isso, porque a história vai ter sido minha. E foi justamente o que aconteceu. Mas quero deixar claro que amo, amo, amo o meu trabalho, amo, amo, amo a minha vida, mas continuo fazendo coisas que são para viabilizar outras, e para pagar as contas, e está tudo bem. Eu acho que é tirar um pouco o romantismo que a gente tem, às vezes, com certos ofícios. Cara, eu ainda faço publicidade, né? Tanto coloco publicidade nos meus podcasts, como faço uma série como a Silenciosa, que você citou, e eu fiquei muito surpreso, estava muito atualizada, que é uma série que estreou faz duas semanas, que eu fiz em parceria com a Pfizer. E eu gosto, eu gosto muito, e é muito simpático, e fala sobre doenças raras, e eu tenho uma doença rara que não tem nome, e fui investigar. Mas não deixa de ser um apoio de uma marca, entendeu? Não deixa de ser uma coisa que eu faço para levantar dinheiro para fazer outras que daí não tem marca. Por exemplo, o ateliê não tem marca por trás, a mulher da casa abandonada não tem marca por trás, é uma coisa que eu faço, porque eu acredito na história. E daí é uma história mais cabeluda. Mas agora, respondendo finalmente a sua pergunta, desculpa, eu dei uma volta ao mundo antes de responder a sua pergunta. Acho que tudo mudou muito para mim. Quando eu tinha uns 29 anos, eu saí da Folha, onde eu fiquei fixo por anos e anos, e falei, cara, quero escrever meu livro, quero escrever sobre um artista de rua, independente do tempo que leve, independente de quem queira ou não queira publicar. Só que daí também, nesse tempo, para tirar esse romantismo que parece muito fofo, eu estava fazendo, escrevendo roteiro para o Tiririca para conseguir pagar as contas, literalmente, para uma série que o Tiririca vai dispôr no multishow, que eu conheci um sujeito num bar que me recomendou, entendeu? Então é sempre uma história meio torta e nunca muito fácil. Acho que agora, pela primeira vez, é um período em que eu estou vivendo da história que eu estou escrevendo. Então agora eu estou indo para o aeroporto para pegar um voo para ir para os Estados Unidos, porque eu consegui me entrevistar muito difícil para o meu próximo podcast, e eu tenho essa verba. Porque a entrevista é essencial, e eu estou há meses tentando, daí rolou, daí eu tinha a verba para comprar uma passagem de avião e ir para os Estados Unidos fazer as entrevistas. Isso, para mim, é meio um parque de diversões, assim, eu não sei, meu Deus, eu vou poder ir mesmo? Eu posso ir? E eu posso, assim. Mas é inédito. Eu estou com 37 anos e é inédito. É a primeira vez que isso acontece. Senão, eu teria que ter dado um jeito de, tipo, encaixar com uma publicidade ou encontrar alguém para fazer ou já vender cinco pautas lá para pagar passagem. Sempre foi uma coisa muito no truque aos trancos e barrancos, mas que rola, assim. Eu não tenho muito problema de viver assim, mas eu também acho justo eu falar de como as coisas são. Ainda mais para vocês que estão se formando, assim. Não é que, ah, não, tem alguém por trás de mim falando acredito no seu podcast, toma aqui um cheque, não. Mas isso, infelizmente, não rolou. Uma vida de aventuras, né, Chico? Cara, é meio isso, assim. Quando eu topei falar com vocês, eu não sabia dessa viagem, não sabia até recentemente. Por isso até que eu estou num carro, porque é completamente inesperado e eu amo inesperar. Eu não vou mentir, mas acho que vai do temperamento de cada um e da vida de cada um. Chico, e a gente acompanhou toda a repercussão da Mulher da Casa Abandonada, o ateliê. De onde que surge esse feeling para essas histórias? Ou você é só o terror das imobiliárias onde você mora, no seu bairro? Cara, eu gosto real, assim. De verdade, uma coisa que eu posso te dizer, dos meus livros e dos meus podcasts grandes, tipo, eu faço porque eu realmente estou interessado pela história. E precisa ser legítimo, assim. Eu já comecei muita investigação que, puta, parecia uma coisa legal, mas se não me pega, eu acho que não vai pegar o pulpo. Se eu não fico obcecado, e eu fiquei obcecado pela Margarida Bonetti antes de vocês ficarem obcecados pela Margarida Bonetti. Eu não acreditava naquela figura, assim. Então, é muito um termômetro egoísta que sou eu, assim. Se eu estou... Quando falaram, quando a Mirella Cabral veio me falar que tinha saído de uma seita, e eu sabia o que era o lugar, eu via o lugar de qual anos, falava que aquela escola dos esquisitos dos modernos é uma seita. Cara, quando eu sinto isso, e é um sentimento, eu estou convencido, e daí eu vou atrás, e eu faço por onde? E daí, de novo, não vai ter... Às vezes não tem dinheiro, às vezes não tem quem queira ir atrás, às vezes eu não sei se vai dar lucro, vai dar prejuízo. Mas, infelizmente, esses todos deram muito certo, esses todos deram lucro. E o que te rendeu, assim, do caos que virou a sua vida durante os podcasts? Principalmente a Mulher da Casa Abandonada, que você até deu uma afastada, né, Chico? Cara, foi meio maluco, assim. Foi meio... Espero que nunca se repita, e acho que não vai se repetir, porque era uma coisa meio, sei lá... E eu recebia duas mil mensagens por dia. Tem coisa ali que eu nunca via, em rede social, em e-mail e tal. O que me rendeu na prática foi... Eu vendi os direitos para transformar em um filme, então rendeu algum dinheiro, que ainda não caiu, mas uma hora vai cair. Mas rendeu, acho que, um reconhecimento que me abriu outras portas, assim, como tudo. Meu primeiro livro me abriu algumas portas, me deu algum reconhecimento, porque foi indicado para prêmio, foi bem recebido e tal. E daí, acho que é a vida degrau por degrau, fazendo uma série para um canal de TV que veio desse reconhecimento da Mulher da Casa do Mundo. Então, diretamente, não sei dizer o que trouxe, mas é sempre, acho que, calcar um degrau acima, sabe? Subir um degrauzinho a mais na vida. E eu vejo que cada trabalho meu é isso. Sei lá, Mulher da Casa do Mundo, não teria acontecido se eu não tivesse feito Ricardo e Vânia, que é o perfil do Ricardo Correia, porque aí, tipo, sei lá, eu vou falar com o diretor da Folha e ele sabe que eu já tenho um histórico de personagens urbanos notáveis e que pode rolar, entendeu? Ele acreditou, assim, ele botou o dinheiro dele na minha proposta de falar, cara, vamos contar a história dessa mulher com a casa em Pandareca. Ele poderia muito bem ter dito não, não vamos. Mas ele... E isso é uma vida, né? Acho que isso é uma carreira. Então, uma dica para vocês que estão precisando filmar, saibam que... São isoladas. Tudo que a gente faz hoje vai complementar o que a gente vai fazer amanhã e depois de amanhã, e as coisas vão se juntando, se juntando, se juntando, até que elas viram uma coisa maior. E, Chico, como essas histórias chegam, assim, para você? Te indicam, te falam? Eu lembro que você comentou aqui durante o podcast da Mulher da Casa Amadonada que mandaram muitas outras sugestões de casos curiosos, né? Muitas. Mas é na vida pessoal, assim, chega no dia a dia. Chega ouvindo uma conversa numa mesa do lado, chega batendo papo com a vizinha, que foi o caso da Mirella, do ateliê. Chega... Mudando de rua e notando que tem uma senhora de cara branca que mora ali do lado, é um detalhe, assim, é uma coisa que você olha pela segunda vez. Eu acho que essa é a melhor definição. Uma coisa que você poderia olhar, ficar curioso ou curiosa e deixar batido, você olha para uma segunda vez. Você tem a sensibilidade de falar, eu quero olhar para isso de novo, daí eu quero olhar para isso de novo, eu quero olhar para isso mais perto, mais perto, mais perto, até que você entende qual é a história que está por trás e consegue contar a história, porque é só isso, né? Fazer reportagem é só você entender o que é uma história, olhar tanto para uma história que você vai entender o que é e poder contar lá para os outros. É isso que eu faço. É o trabalho mais rudimentar e simples que existe, que é olhar para uma coisa tanto que eu vou entender o que é essa coisa e depois vou poder contar para vocês, assim, vou poder falar, ai, Amanda, Elisângela, Giovanna, professor Ronaldo, o que eu vi é isso. O que eu vi é a história dessa pessoa que a vizinhança inteira mistificava e chamava de bruxa, na realidade ela só é uma mulher que foi acusada de escravizar uma pessoa e veio para o Brasil. Acho que é o trabalho mais antigo que existe, assim, junto com o do padeiro e da puta, possivelmente, dos garotos e garotas de programa. Chico, uma pergunta genuína agora, com alguém que já passou por redação, escreveu livro, agora com podcast, o que esperar do jornalismo? Porque você pegou todas as mudanças, né? Na nossa área, que muda a todo momento. Agora, chat GPT vai escrever matéria? Não sabemos. Eu acho que não, a minha resposta é não, não vai jamais. Cara, eu acho que esperar menos e mais nichado, mais pequenininho, menorzinho, porque eu acho que tem essa tendência, é isso, assim, a gente não vai ter mais grandes veículos, vai ter poucos grandes veículos, uma Globo, assim, uns gigantes, assim, New York Times, uma Globo, um UOL, mas a gente sempre vai precisar de informação e essa informação talvez vai mudar e vai ficar cada vez mais nichada e cada vez, então, você vai ser a Nath Finanças, você vai ser a pessoa que só fala de finanças e as pessoas confiam em você. Você vai ser a Roberta que faz o simplão, que é um jornal ali para uma comunidade aqui do sul de São Paulo, assim, eu acho que as coisas estão ficando mais menores e mais personalizadas, então, não existiria, tipo, dificilmente alguém passaria no treinamento, no trainee de uma Folha de São Paulo, ficaria 10 anos no jornal ali aprendendo o riscado e aprendendo o ofício, não, porque não tem mais vaga, não tem mais salário, não tem, mudou muito, assim, mas agora nada vai impedir você de cobrir a sua região ou cobrir o assunto que você tem interesse em encontrar seu público ou ter... E não é que eles vivem uma grande, ou eles chegam a centenas de milhares de pessoas ou milhões de pessoas, não, tem gente que tem mil apoiadores, cada apoiador dá nove reais, o cara ganha nove mil reais por mês e vive disso, muito dignamente, faz um podcast excelente, um cara que eu conheci esses dias, assim, não acho que seja uma vida, tá longe de ser uma vida ruim, ele faz um baita de um programa, ele vive de um apoio de mil pessoas que você parar pra pensar, não é tanta gente, mas é o suficiente pro sustento dele, pra ele ter uma vida digna, isso era uma coisa que dez anos atrás não existiria, mas acho que é isso, tá meio bagunçado, não tem mais, você não sabe mais pra quem entregar um currículo, sabe, na porta de quem bater, não existe mais isso, o que é muito ruim pra quem tá no estágio que vocês estão profissional, que é meio, tá, e daí eu faço o quê? Eu abro um canal de TikTok, o que que eu faço? E é uma pergunta que não tem resposta, sinceramente, não tem resposta. O que que eu falo pra minha mãe quando ela pergunta se eu vou ser a próxima Fátima Bernardes? Não sei! Fala que nem a Fátima Bernardes vai ser a próxima Fátima Bernardes, assim, que não tem mais, isso acabou, que o mundo mudou e que você pode ser outras tantas coisas, entendeu? Você pode ser a próxima Nath Finanças, você pode ser, tem tantos outros papéis pra gente ser, mas, claro, a gente tá acostumado a esses papéis, né? A gente tá acostumado a pensar que jornalismo é a Glória Maria, que jornalismo é a Mônica Berg, e também é, mas é cada vez menos, porque esse modelo tá acabando, enfim, daí vai entrando uma baita discussão que passa desde fatores sociológicos que as pessoas cada vez têm menos apreço pela imprensa profissional em vários lugares do mundo, entre eles no Brasil, sabe? Criou-se um ranço da imprensa até a internet que erodiu tudo, assim, que as pessoas não querem mais pagar, elas acham absurdo ter que pagar por qualquer coisa, quanto mais ter que pagar nove reais num jornal. Eu vi hoje que a Folha tá nove reais e não vão pagar e elas vão consumir de graça o que chegar. E a faculdade não prepara a gente pra esse momento, né, Chico, de se ver também como, de certa forma, um empreendedor, correr atrás, tentar fazer o céu. Não. Como se preparar? Eu acho que é uma questão de como se preparar se é uma coisa nova, se ninguém tá preparado, se eu não tô preparado, sabe? Tudo que eu fiz foi no repente, tudo que eu fiz foi no improviso, tudo que eu fiz foi porque eu precisei fazer o que aconteceu. nada tava planejado, então eu nem responsabilizo as instituições, nem nada, é só tudo muito novo e tudo muda muito rápido. Não sei se vocês lembram, mas quando vocês entraram na faculdade, parecia que o futuro eram sites do tipo Vice, BuzzFeed, jornalismo com entretenimento, de repente todos eles faliram, todos eles faliram, terminaram de falir semana passada. Tá, qual é o próximo futuro? Exato. Ok. Vira blogueira? Ninguém sabe. Cara, eu estudei com uma blogueira, uma moça que virou hoje uma das maiores blogueiras de beleza, também acho um caminho de carreira excelente, assim, ela fez a vida dela. Chico, de certo modo, todo mundo tem que pensar hoje um pouquinho como empreendedor também, né? Porque de certo modo é isso que você faz, né? Tem dúvida. Não, se você for vender, professor, suas pautas para os veículos que ainda compram, já é uma vida de empreendedor, porque daí você precisa planejar a sua vida e saber, tá, a Folha vai me pagar 500 reais para essa matéria? Quanto tempo eu posso gastar com esses 500 reais? Quando eu entrego? Quando eu emito a nota? Mesmo quem ainda está trabalhando para os veículos mais antigos, está numa vida de PJ que queira ou não queira ser empresário, ser empresário de si mesmo. Todo mundo é empresário de si mesmo. Você pontuou bem sobre essa questão de estar sempre antenado, vendo tudo acontecer e ao mesmo tempo ter uma enorme disposição, inclusive para fazer coisas que não necessariamente você curtiria fazer, né? Exatamente. mas para poder levantar uma grana para fazer algo que você curte fazer, né? Achei muito bacana isso, porque, de certo modo, é uma utopia também você achar que você, em qualquer atividade profissional, você só faz aquilo que vai te fazer muito feliz, assim, né? Nossa, eu acho que a proporção é 99% de frustração para 1% de realização. Eu acho isso importante de ser dito, assim, porque talvez tenham novas gerações chegando que acham que, não, vai ser só a completude, vai ser só... Cara, eu... Em redação... Mas tinha que fazer o que tinha que fazer, porque tinha a página para encher, tinha a coluna diária, eu trabalhava numa coluna diária, e é isso, acho que é no sentido de resiliência, assim, no sentido de, tá, vou fazer uma coisa que eu não quero muito agora ou que eu não vou mergulhar agora para daqui a um mês fazer uma que eu goste, assim, nem tudo vai ser bom, nem tudo vai ser bom e tá tudo bem, assim, acho essa uma boa mensagem também. Nem tudo que você fizer vai ser notável e vai ser digno e vai ser maravilhoso, mas, eventualmente, você vai ter oportunidade, tomara, de fazer uma coisa da qual você se orgulhe e que tenha relevância. Isso é muito bacana para a gente pensar um pouquinho de sair, né, desse mundo idealizado, porque, às vezes, a gente enxerga, a gente, né, eu digo como professor, inclusive, uma das coisas, um dos desafios que a gente tem, né, conversando com essa moçada sempre, é tentar mostrar, assim, olha, essa idealização que, às vezes, a gente tem para qualquer atividade profissional, isso não tem a ver só com o jornalismo, pode fazer a gente se frustrar e, às vezes, você acha que o problema está na sua profissão e não é bem por aí, né? Não, eu acho que é da natureza do trabalho. Se fosse divertido, não seria trabalho. Sico, vou aproveitar aqui o embalo para depois devolver para a Amanda. Chega um momento, como é o seu caso, que, assim, você já tem um portfólio de trabalho, um currículo, né, muito bacana, que já vende por si só, no sentido de você ter o que mostrar, né? Para a galera que hoje está aqui, até que ponto as redes sociais, o que a galera tem aí no cotidiano pode auxiliar para se vender, digamos assim? Eu acho que muitíssimo, assim, eu acho que a gente passa muito tempo em rede social, talvez mais do que seria ideal, e é onde, hoje em dia, você consegue chegar nas pessoas, assim, as pessoas vão te ver no Instagram, as pessoas vão te ver no... dependendo da idade delas no Facebook, né, se elas forem de alguma idade, elas vão te ver no TikTok, então por que não estar lá, assim? Acho que tem uma resistência dos jornalistas mais conservadores ou mais antigos que eu não acho necessário, assim, eu acho que a gente tem que ir onde o artista tem que ir onde o povo está, já diria o Milton Nascimento, assim, e acho que para o jornalista a gente tem que ir onde os nossos leitores e leitoras ou espectadores e espectadoras estão, e sei que não é o ideal, sei que muita gente não gosta de rede social, mas fazer o que, assim? a banda. Oi, Chico, eu estou vendo você andando aí, dá tempo de a gente conversar mais um pouquinho? Não dá, super, eu aviso, vou ficar até as nove. Então, tá bom. Eu queria saber sobre os bastidores, como que você fez para organizar tudo que você pegou de informação, tanto da mulher da casa abandonada, quanto do ateliê, que tinha atualizações a todo momento, como você organizou tudo numa linha do tempo que deu para a gente acompanhar essa evolução, porque é um baita trabalho também, saber o que colocar, como colocar. É super, é no momento que eu estou, esse trabalho novo tem enlouquecedor, assim, você tem, sei lá, 100 horas de entrevista aqui que você vai usar, mas eu acho que é bom tentar pensar como se você fosse uma pessoa de fora, eu vou tentar pensar como se eu fosse você, o que te interessaria mais, porque tem uma coisa também de ser interessante, assim, o jornalismo, quando a gente vai fazer uma série, tem obrigação de ser interessante, as pessoas precisam ficar lá, você não quer que ela vá embora, você não quer que ela deixe no meio do caminho, no meio de um episódio, então, a gente sabe o que chama atenção e o que é interessante na história e deixa ela subir, assim, claro que tem uma responsabilidade jornalística do lead, de contar a informação correta, de contemplar o outro lado, isso tudo vai constar, mas qual é o ouro dessa história? qual é a coisa mais interessante que você chegaria num bar à noite e você contaria para os seus amigos? É muito crivo o que eu uso, assim, se eu chegasse hoje num bar, das entrevistas que eu fiz, eu começaria contando o que? Isso é um excelente exercício prático, daí eu diria, puta, eu começaria contando, recentemente eu entrevistei um sujeito que falou, então, a gente fingia que a gente era milionário, até que de repente, sem querer, eu virei milionário e eu não sabia o que fazer, que é uma situação completamente insólita, uma pessoa, um golpista que fingia que era milionário, daí de repente, por uma reviravolta da vida, ele realmente vira milionário, daí ele vira para mim e fala, eu não soube o que fazer quando eu de fato era milionário, porque a vida inteira eu tinha fingido que eu era milionário nas redes sociais. Daí, isso é o mais legal de tudo, logo, isso vai para o começo do meu episódio. Mas é um trabalho de muita coisa, muita papelada, muito caos, é horrível. Quando você faz uma apuração boa, você fica afogado em informação e depois vai ter que se desafogar de algum jeito, vai ter que priorizar isso e elencar isso de alguma forma. Pessoal, lembrando, quem tiver perguntas pode mandar no chat aqui para a gente. A Lê mandou uma, ela perguntou, ela fez uma pergunta e eu vou complementar. Ela perguntou o que você mais gostou do processo de fazer o podcast da Mulher da Casa Abandonada e eu quero saber o que você menos gostou. Eu menos gostei do caos, começar pelo final, eu menos gostei do pandemônio que virou e o que eu mais gostei foi a história, porque de fato eu fiquei muito surpreso com essa história e de fato foi uma conquista muito grande e não foi uma história fácil de... Desculpa, não foi uma história muito fácil de tirar ali da escuridão onde ela morava, então, para mim, foi meio prazeroso conseguir, foi meio prazeroso entender aquela história inteira, sabe? É muito, é um prazer muito próximo. Chico, e seria uma história que daria um baita livro, só que você tem indo mais pro lado do podcast, você se vê voltando a escrever, você acha... Estou louco, estou louco de escrever livro de novo, mas é que agora tem umas coisas de... Primeiro, existe uma demanda de podcast, não vou mentir, tem gente querendo me contratar e me pagar mais do que pagariam pra dar um livro e, segundo, tem uma questão editorial também de... Tem histórias que eu acho que ficam melhores no podcast. Então, se você tem um registro da cena, da voz da pessoa falando e tal, por que não contar com áudio? Porque vai isso pro papel, sabe? Mas é, publiquei o Rainha essa noite agora em dezembro e estou louco pra ano que vem escrever um livro, que eu amo, o que eu mais amo é escrever. É que podcast pra mim é meio livro, sabe? A lógica é muito parecida, mas depois você grava, assim, é um texto que tá bom, um pouquinho mais minimalista, um pouquinho mais simples por causa da prosódia, de como você fala, mas é a mesma coisa, assim. Mas tô louco pra escrever um livro, tô morrendo de saudade. O Vinícius perguntou aqui, quando você tá fazendo essas gravações, você tem uma equipe pra fazer edição, separar documento ou você faz esse processo tudo sozinho? Não, eu faço tudo sozinho. Não, eu trabalho com pessoas geniais, a edição de som e a direção de som eu sempre tenho, o Luan ou a Mari, que são dois editores geniais que eu trabalho, e eu tenho atualmente assistente. No caso da Mulher da Casa do Lado, eu tinha a Beatriz, que entrou no meio, e agora eu tô de novo com a Beatriz, Bonfá, com a Beatriz, que são geniais e jovens e talentosos e maravilhosos, que me ajudam em tudo, assim, eles fazem investigação, eles descobrem segredos, mas aí tem uma coisa meio de, eu preciso escrever, eu preciso ter conhecimento de tudo porque eu preciso escrever. A Beatriz mandou uma pergunta, ela tá junto com a gente nos últimos anos de jornalismo, você falou sobre a transição da forma de fazer jornalismo, como você teve obras que ficaram bastante em alta, você acha que encontrou um método de viralizar suas obras mantendo essa essência de artística? Amaria ter, amaria ter, porque tudo que eu faria viralizaria, teve tanta coisa flop que eu fiz no meio do caminho, assim, eu acho que, de novo, pra ser sincero, é altos e baixos, assim, não tem, adoraria ter a fórmula, não tenho, amaria, 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 mas não tenho. Será que se tivesse, perderia a graça, Chico? Não, eu estaria feliz pra caramba, eu estaria com uma casa na praia, você acha? O Vinícius perguntou, não estaria viajando de econômica num assento desse tamanhozinho, numa cadeirinha desse tamanhozinho. Vai chegar a sua hora, Chico, vamos ter fé. Um dia, vem aí. Você vai passar a parte aí? Já? Você vai passar a parte? Tá aqui, tá aqui. O visto? Desculpa, eu não perdi no meu visto. Tranquilo. Vocês estão vendo em tempo real aqui. Quando sair desse episódio, a gente vai falar, a gente acompanhou o bastidor. Por favor, eu digo pra vocês que entrevista foi. É uma entrevista que vai ser numa igreja, só digo isso pra vocês. Uma igreja que virou um museu. A gente agora ficou todo mundo ansioso por spoilers. Cara, é muito boa, é uma história bastante divertida de um trambique, o que eu posso dizer é que é um trambique como poucos que o Brasil já viu. Muitos poucos que o Brasil já viu. E o bom de trambique é que não tem vítima, ninguém morreu, não é um crime pesado, é um crime meio divertido por assim dizer. Chico, veio uma pergunta muito legal do Vinícius aqui, eu acho que é muito o que a gente está sentindo nesse último momento, assim, TCC, esse caos. Como você lida com as inseguranças de não conseguir completar os seus projetos? Você tem isso? Como lidar? Eu acho que onde tem desespero não tem lugar para insegurança, sabe? Se tem que entregar, tem que entregar, se tem que se formar, tem que se formar, porque tem mensalidade, você não quer mais pagar mensalidade, e é isso, acho que deixa o prático, e acho que é um exercício de desapego, do ego, que é, não é você que tem que achar bom ou ruim, é a pessoa que vai ler. Então, é tipo, no final, é foda-se a sua opinião, foda-se se você está ou não está contente, você vai dar o seu melhor, e tem que chegar nas pessoas, aí as pessoas vão dizer que está bom ou que não está, e tem a possibilidade de estar ruim, e está tudo bem, você vai sobreviver, é o que eu digo para vocês, vocês vão sobreviver, se o TCC não tirar 10, uma estrelinha dourada e louros, você vai sobreviver, a vida vai continuar. O importante é tentar de novo. Veio uma pergunta aqui de alguém que eu estava esperando muito, que é o João Renato, que ele é meu amigo, que ele também acompanha muito você, a gente fala muito, falava muito sobre as coisas que você produz, trocava figurinhas, ele mandou assim, Chico, você dorme quantas horas por noite? Não, eu durmo bem pra caramba, é que eu sou velho, eu durmo cedo, eu durmo às 10, umas 10, 11 horas até às 6, eu durmo super bem. Ele até colocou minhas perguntas, tipo Globo Repórter, queria saber o que você come, quando dorme, quando dorme. Não, é bem simples, a questão é que as pessoas estão acordadas tarde ou não. Você tem então essa organização de respeitar a sua vida pessoal, profissional, ainda tem. eu durmo mal, meu corpo impõe, não é nem uma questão de... Não, mas super, acho super importante comer direito, fazer exercício, dormir, porque é nosso corpo, é a nossa ferramenta de trabalho, sabe? E parou de fumar? Dá uma dica, quem quer parar? quatro meses. Eu tô tão tranquilo. Cara, fica velho, seus dentes vão ficar amarelos, você vai ficar deprimido, daí você para. Vai ser no trauma. Comigo foi assim, na base do trauma. Então é muito bom. Gente, mais alguma pergunta para a gente poder liberar o Chico? Tadinho. Obrigada. Uma correria. Gente, manda depois pelas redes sociais que eu juro que você pode. Ele é super acessível, gente, a gente pode mandar. Só hoje que não, porque eu vou estar num voo. Bom, acho que assim, a gente pode encerrar essa primeira noite do nosso evento. A gente vai mandar um formulário de presença no chat para quem está participando e vai receber esse certificado com horas, para a acadêmica é muito importante essas horas. A gente continua amanhã a partir das oito da noite, a gente vai receber o publicitário Igor Bruno para falar sobre o papel criativo em tempos de inteligência social. Chico, muito, muito, muito obrigada. Não tem palavras. Eu que agradeço. Vocês foram demais. Estou muito sua fã. Vou ter um momento de chat, sim. A gente conhece além do meme, maravilhoso. É isso, obrigada. Eu que agradeço, gente. Qualquer coisa de verdade, tenham em mim um amigo, me mandem mensagem. Beijo, boa noite. Obrigadão, até mais. Valeu. Valeu, valeu, gente. Boa noite, boa noite. 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 Obrigado.